E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sou o Washington Lisboa e olha só a notícia, hein? Valdemiro Santiago diz que câncer de Marcelo Rezende é coisa do diabo. Olha só, líder religioso baixou o nível e atacou o apresentador que passa por um momento muito difícil em sua vida. O apresentador Marcelo Rezende é um dos nomes mais conhecidos do país. O comunicador deu o que falar quando, nessa semana, avisou que está vivendo o maior desafio de sua vida. A celebridade está com câncer no pâncreas e acabou se disseminando para o seu fígado. O comandante do Cidade Alerta está passando por um tratamento de quimioterapia. No entanto, mesmo passando por todas essas dificuldades, Marcelo Rezende está sendo alvo de críticas, até mesmo de religiosos. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, do portal UOL, o pastor Valdemiro Santiago teria dito que o câncer de Rezende era coisa do demônio. Valdemiro é líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. De acordo com informações de um vídeo que circula na internet, Valdemiro alega que o fígado do comunicador estaria sendo devorado pelo capeta. Flávio Rico, que noticiou o caso, fala que a atitude do pastor evangélico é um absurdo. Ele lembra que hoje há muitos canais dedicados à igreja e que não há qualquer regulamentação diante disso. Marcelo já havia criticado, através das redes sociais, um médico que deu uma entrevista afirmando que ele tinha apenas 1% de chance de sobrevivência. Segundo o jornalista, ele está com Deus e por isso conseguirá passar por mais esse desafio em sua vida. Recentemente, o líder da Igreja Mundial do Reino de Deus usou seus programas para pedir um pouco mais de colaboração para seus fiéis. Ele solicitou receber doações de pelo menos R$ 1.000,00 de 3.000 frequentadores de sua igreja. Com o dinheiro, ele conseguiria manter o canal gospel no ar e operar verdadeiros milagres. Valdemiro ainda chegou a ser alvo de um ataque na igreja. Ele sobreviveu e alega que isso teria algum poder sobrenatural. Enquanto algumas pessoas tentam ganhar a fama e dinheiro com o drama de Rezende, outros se mostram verdadeiros amigos. É o caso do apresentador Geraldo Luiz, que comanda o Domingo Show. O dominical, de grande audiência da telinha, tem seu comandante ao lado do amigo. Geralmente, está acompanhando Marcelo Rezende em todos os momentos importantes. Até mesmo em retiros espirituais. O popular Xireque tem estado em todos os momentos. A família de Marcelo Rezende também acompanha tudo de perto, evidenciando o quanto ele é bastante amado por todos. Bem, galerinha, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Eu sou o Washington Lisboa. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.